Júpiter acaba de ser atingido por algo tão grande e que pudemos ver daqui. Chappell, astrônomo amador, registrou alguma coisa espetacular acontecendo em Júpiter nessa quarta-feira, dia 7. Ele usava um telescópio doméstico para observar o planeta e registrou um brilho em sua superfície. Alguns momentos depois, o brilho desapareceu, o que reforça a ideia de que foi um impacto. As imagens ainda precisam ser confirmadas. Ser confirmadas por um segundo observador. Aparentemente, um asteroide gigantesco se chocou com o planeta de gás gigante, Júpiter. É importante ressaltar que a bolinha branca registrada pelo telescópio de Chappell tem o tamanho do planeta Terra, que é minúsculo em comparação com Júpiter. A título de comparação, caberiam três terras na grande mancha vermelha que também está visível nas imagens. É claro que isso não significa que algo do tamanho da Terra atingiu Júpiter, e sim que a colisão parece ter liberado muita energia. Se confirmado, este poderá ser o sétimo impacto registrado em Júpiter, e o primeiro nos últimos dois anos. Assim que surgirem novas informações, será postado aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.